E aí galera do Web Deliberada, eu sou o Mousson Alive e está começando mais um vídeo de dicas, meu brother. E o fim do ano tá chegando, todo mundo vai querer tomar champanhe e aí surge a dúvida. Qual a diferença entre champanhe, prosecco, espumante, lambrusco, frisante e sidra? Hoje você vai aprender a diferença entre cada um desses tipos. E vai chegar no mercado lá pra comprar a bebida como um expert. Então vamos lá. Espumante é todo vinho que possui gás carbônico proveniente de uma segunda fermentação. Eu explico. A primeira fermentação acontece quando é feito o vinho, né? Porque o vinho ele é produto de uma fermentação de uvas. A segunda fermentação é colocado fermento na bebida já pronta no vinho, pra que ele possa gerar esse gás carbônico dentro da garrafa. E aí quando você abre dá aquele estouro e quando você serve na sua taça dá aquelas borbulhinhas marotas. O que é um frisante? O frisante ele nada mais é do que um espumante, só que com menos quantidade de gás carbônico. Geralmente a metade do gás carbônico do que o espumante. O espumante quando você serve no copo ele ainda continua borbulhando ali um pouquinho e tal. O frisante não. Você coloca ele na taça, ele dá aquela vlup e já acaba. Entendeu? Vamos agora para a champanhe. A champanhe também é um vinho espumante. Só que ela só pode levar o nome de champanhe se ele for fabricado na região de champanhe no nordeste da França. Existe uma região na França chamada champanhe que é lá onde é fabricado os champanhes. É como por exemplo a tequila que só pode ser considerada tequila se for fabricado no México. Se você pegar todos os ingredientes do champanhe fabricado na região de champanhe e fabricar do mesmo jeito em qualquer outra região do mundo, ele vai ser chamado apenas de espumante. Agora falando do prosecco, o que é esse famoso prosecco que todo mundo gosta, todo mundo bebe e é chique pra caralho. O prosecco é como a champanhe. Ele também é fabricado em uma região específica da Itália na região de prosecco e só pode ser chamado de prosecco se for fabricado lá. Mais pra frente nós vamos fazer vídeos explicando detalhadamente cada tipo, cada um desses tipos, cada tipo de vinho, de uva. Em breve teremos muitas novidades do bebê deliberado, então fique esperto. O que é o lambrusco? Ele é um vinho espumante fabricado com a uva lambrusco. E geralmente ele é um frisante, ou seja, ele tem menos gás do que um espumante. Agora vamos para a sidra. A sidra é uma bebida fermentada do sumo da maçã, ou pera também existe. Aqui no Brasil o povo não dá muita moral pra sidra aqui, mas lá fora o pessoal bebe a sidra como uma bebida de respeito, uma bebida importante, uma bebida gostosa de ser apreciada. E então é isso, você acabou de descobrir, de aprender a diferença entre todas essas bebidas maravilhosas. Agora é só chegar no mercado, escolher a sua preferida, comprar e me chamar pra beber junto. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e o fim do ano tá aí. Beba com moderação, se beber não dirija. E a bebida é liberada, mas o consumo é moderado. Beleza meu brother? Tamo junto e é nóis!